Para o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Heleno Araújo, a ampliação da carga horária imposta pelo novo ensino médio amplia a evasão, já em crescimento acelerado por conta da pandemia da Covid-19. Boa parte dos jovens, em especial os mais pobres, não podem ficar na escola o dia todo, porque tem que trabalhar, ajudar a família a se sustentar. O Simpro sempre afirmou que o novo ensino médio não propicia ao estudante uma educação que faça sentido. É justamente o contrário. O que o novo ensino médio propõe não é aplicável à vida do aluno, apenas o transforma em mão de obra barata para um mercado de trabalho cada vez mais concentrador de renda e escravocrata. A reforma do ensino médio e a nova base nacional comum curricular são parte do projeto privatista que assaltou o Estado brasileiro com o golpe de 2016 e se aprofundou com a ascensão de Bolsonaro em 2019. Nós queremos um currículo transversal, queremos todas as áreas do conhecimento à disposição dos estudantes. Não podemos admitir o retrocesso na BNCC, quando colocam as competências acima das aprendizagens. Não queremos o empreendedorismo na educação. Queremos estudantes na educação pública ocupando as universidades públicas. Precisamos retomar um currículo com a nossa cara, com a nossa defesa, porque currículo também é território. Finaliza a diretora do Simpro, Luciana Custódio. Todos os estados e municípios estão se organizando para ampliar as mobilizações contra o novo ensino médio. E a bandeira é de revogação do novo ensino médio. O que está sendo criado são comitês nas cidades e no Distrito Federal, que será criado um comitê pela revogação. Consulta pública sobre o novo ensino médio. Como resposta às demandas de estudantes, professores, orientadores educacionais e da população pela revogação da reforma do novo ensino médio, aprovada por meio de medida provisória pelo governo Temer, o Ministério da Educação disponibilizou uma consulta pública sobre o NEM, por meio da plataforma Participa Mais. A nova organização da última etapa da educação básica vem recebendo críticas por retirar disciplinas básicas do currículo e não garantir a liberdade de escolha para os estudantes. A consulta segue disponível até o dia 5 de julho. Para participar da consulta, veja abaixo o passo a passo e vote não a este retrocesso. Passo 1. O primeiro passo é o cadastro na plataforma de autenticação do governo federal a acesso Gov.br. Clique para se cadastrar. Se você já é cadastrado no Gov, siga direto para o passo 2. Passo 2. Acesse a pesquisa clicando na plataforma Participa Mais Brasil. Passo 3. No canto superior direito, clique em Entrar. Insira seus dados de identificação com CPF e senha cadastrados no Gov. Passo 4. Leia as orientações da pesquisa descendo o cursor para baixo. As perguntas estarão disponíveis a partir da metade da página, após as orientações iniciais do texto do MEC intitulado Avaliação e Reestruturação da Política Nacional de Ensino Médio. Passo 5. Para cada pergunta, você tem que marcar concordo com a proposição ou discordo da proposição e também inserir um comentário. O Simpro orienta responder discordo da proposição em todas as questões, além de incluir um comentário para cada uma das perguntas.